Fala pessoal, esse vídeo aqui é para contar como é que foi a experiência com o Beamer. A gente está aqui com um carro top de linha, ano 2018, que tem uma tecnologia embarcada muito bacana, computador de bordo, pré-definições para o motorista. Eu aluguei esse carro via Turo, que é um site que faz o aluguel de carros mais top, Tesla, BMW, Ferrari, Porsche, por aí vai. E aqui você pode ver que tem um nome do dono dele, o Ethan, e aí quando eu clico nisso ele já vai para a pré-definição de banco, já ajeita banco, já ajeita a altura de guidom, tudo que pode envolver as preferências do dono, até a rádio que o dono costuma escutar. Ele tem aqui o teto solar, esse teto abre e tudo, enfim, é um carro que dispensa apresentações, é um carro muito bom, mas o que eu percebo é que ele está um passo atrás do Tesla. Eu pensei que eu ia sentir uma diferença maior com relação à questão da direção. Eu pensei que o Tesla, por ser elétrico, tem a questão da resposta maior, o barulho do motor também é muito menor, é quase zero, mas eu confesso que o BMW nesse quesito me surpreendeu. A pisada do motor, ela é potente, ela chega onde você quer, quando você quer, ele tem também um nível de ruído baixo, não é tanto quanto o Tesla, mas ele tem realmente uma qualidade nesse sentido. O conforto interno, assim, pouco vi de diferença em relação ao Tesla, mas, para você que gosta de tecnologia, seguramente faz diferença. Quando você pega o Tesla, pega o BMW, você vai sentir realmente a diferença, porque aquele telão que fica aqui no painel do Tesla, você já me viu mostrar, ele faz uma diferença enorme e eu não sei ainda definir em detalhes exatamente o que é, mas o que eu sei é que realmente o Tesla está um passo à frente. Comparativamente, é como se você tivesse uma liga de basquete, a liga espanhola que é muito boa e a liga americana, a NBA, que está acima, está em outro patamar.